Olá, bom dia! Aqui é Renata Rocha e se você desejar, posso lhe fazer companhia nesse início de dia, trazendo uma reflexão, orações e ou meditando junto com você no nosso Request da Manhã. Como você está se sentindo agora? Como começou o seu dia? No episódio de hoje, vamos refletir sobre a importância de estarmos conscientes e mantermos o nosso equilíbrio emocional diante das variações de humor das pessoas com as quais convivemos e, no final, limparemos memórias com rouponopono. Lembrando sempre que todas as informações importantes estão na descrição do vídeo E sempre que tem novidades, eu atualizo vocês lá no canal do Telegram e no Instagram Eu sempre limpo em mim com muito amor, gratidão e gotas de orvalho As memórias que compartilho com você e sempre fico muito feliz por você estar aqui Desejo que aproveite Bom áudio Eis que, em um dia, alguém de forma inesperada muda conosco Por algum motivo nos trata de maneira diferente Mais fria, distante, indiferente, ríspida O que normalmente tendemos a fazer ou pensar Podemos nos colocar no papel de algozes O que eu fiz Ou de vítima Porque a pessoa está agindo assim comigo Então, ou ficamos na culpa Pisando em ovos Tentando entender Desesperadamente O que está acontecendo no mundo do outro Ou até podemos nos armar Ficar na defensiva Buscando revidar na mesma moeda Ou em uma pior Precisamos estar muito conscientes Para não entrar em uma vibração ruim Em razão do comportamento De outra pessoa Que não esteja nos agradando Ou que, de alguma forma, não compreendemos O que pode estar acontecendo com ela Afinal Não temos o controle Sobre o que se passa no mundo interior De outras pessoas Apenas podemos controlar Aquilo que vamos sentir A partir do que o outro nos oferece Pode ser um problema da pessoa Que ela não quer compartilhar E que não tem nada a ver conosco A pessoa pode estar chateada conosco Por problemas Que ela mesmo criou na cabeça dela E não consegue resolver isso De forma madura Conversando E precisa de um tempo Para deixar o sentimento ruim passar E tudo bem Ou pode estar agindo de forma A nos causar mal Para nos atingir Chamar nossa atenção Nos manipular Como uma forma de exercer domínio De estar no poder A verdade é Não adianta Tentar adivinhar Se a pessoa costuma agir assim com frequência Por qualquer motivo Fecha a cara Fica estranha Emburrada Lhe ignora Trata mal Tem algo que precisa ser olhado Com mais cuidado E isso Só pode ser feito Por ela Conviver com pessoas assim Normalmente é bem desafiador Principalmente Quando o teatro é feito De forma deliberada Pensado friamente Com o intuito de atingir E desestabilizar o outro São pessoas vampiras Que mesmo sem se darem conta Sugam as nossas energias Se você está lidando com pessoas assim Pode refletir Se talvez não seja um momento De se afastar Ou aprender A se blindar Para não se deixar levar Pelo jogo emocional Delas Ou se você tem sido Essa pessoa Pode refletir Se não é o momento De cuidar Das carências E conflitos internos E se trabalhar Para manter o equilíbrio emocional E não comprometer O das pessoas Com quem convive O importante É não trazer isso Para o seu mundo Não criar Suposições Não fantasiar Alucinar Tentando adivinhar O que se passa Na cabeça do outro É uma energia Sua Desperdiçada Se a situação Estiver realmente Lhe incomodando E você sentir Que vale a pena Pode perguntar Para a pessoa O que está se passando E se ela precisa De ajuda Nesse caso É muito importante Respeitar O espaço dela E acolher Aquilo que ela lhe disser Se ela lhe disser Agora De olhos abertos Ou fechados Você pode respirar Profundamente O mais profundo Que poder Isso Relaxe Se durante A nossa Reflexão Você sentiu Algum desconforto Alguma memória Veio A sua consciência Você pode Limpar Isso Agora Se você Desejar Divino Criador Pai Mãe Filho Todos em um Se eu Minha Família Os meus Parentes E antepassados Ofendemos Sua família Parentes E antepassados Em pensamentos Palavras Fatos Ou ações Desde o início De nossa criação Até o presente Nós pedimos O seu perdão Deixe que isto Se limpe Purifique Libere Corte Todas as memórias Bloqueios Energias E vibrações Negativas Transmute Essas energias Indesejáveis Em pura luz E assim é Para limpar O meu subconsciente De toda a carga emocional Armazenada nele Digo uma e outra vez Durante o meu dia As palavras-chave Do Roponopono Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grata Eu libero Todos aqueles De quem eu acredito Estar recebendo Danos E maus tratos Porque simplesmente Me devolvem O que eu fiz A eles antes Em alguma vida Passada Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grata Esta oração É minha porta Minha contribuição A tua saúde emocional Que é A mesma minha Então Esteja bem E à medida em que você vai se curando Eu te digo Que Eu sinto muito Pelas memórias de dor Que compartilho com você Te peço perdão Por unir meu caminho ao seu Para a cura Te agradeço Por estar Aqui para mim E te amo Por ser Quem você é Que maravilha A reflexão de hoje Fez sentido para você Está passando Ou já passou Por situações assim Me deixe saber Aqui nos comentários E compartilhe com alguém Que você sente Que possa se beneficiar Com a mensagem de hoje Eu lhe desejo Um lindo E maravilhoso dia Aloha Faça o que ama Ou ame o que faz Seja feliz Volte sempre aqui E continue brilhando Até já nim E E...